. 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 não, tá bom, tá bom Crixa 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 Ai, mano Bora aí Calma aí, vou divulgar Manda aí, manda aí Manda aí, manda aí Oi, tá aberta, cara, tá aberta Entra aí, cara Ele é muito feio em ir, mano Manda aí, cara Manda aí, cara Calma aí, cara Pô, mano, não sei mexer no PC aqui, não A carcaça A carcaça do menino Cadê, cara DLPC fechou Google DLPC fechou Google Escreve, cara, Google Tradutor Aonde? Tá Ai, ai Carcassinha Que isso, cara Acabou Fazer naiva de boneca Tá correndo Tá maneiro, cara É nada, cara Tô cabelo é bonitão Aí, ó Assim, ó Assim, ó Ah Muito feio, filho É Maluca Aí, ó Igor É o cara comentou Igor Silva, quem é? Sou eu É tu? Ah, moleque Não sei, cara Cadê a live? Eu, eu clodei Eu clodei no chat Do... 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 Não sei, cara Cadê? Calma aí, dele Pra eu divulgar aqui Cadê, cara, tá vendo a live? Ah, tem quatro nego, mano O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ô, KV, vem aqui no teste, peraí Pra quê? Ah Pronto Caralho, vai derrubar essa difícil agora? Caralho Ei, posta aí, cara Posta aí, DLP, pra eu copiar aqui Que que vai postar Posta aí, DLP, pra eu copiar também Bagulho é Bah, bah Legal o link primeiro Coloca aí, cara Posta aí, cara Vai, vou copiar, vou copiar Tá, tá muito alto, cara? Não, que a gente tá falando teste com ele, por Hã? Já era Botei foco da madruga Olha aí, DLP, olha aí, DLP Pô, tu mexeu de novo Coeca Cadê DLP? Mandou? Mandou? Mandou DLP? Na página? Botei na minha página, pode compartilhar se quiser Vai Vai Posta na minha página aqui Pera aí, pera aí Pô, pô, poça na minha... Até botarei na minha página, mas não tem like Oi? Pera aí, Vô com... Live On Vou botar na do da Ice também Calma aí, vou mudar o título aqui da live aqui 12 pessoas assistindo 12 é o case ele é o case rapaziada 12 pessoas assistindo 12 é o case não dá pra mudar aqui não quem sabe porra a conta tá logada aí tá aqui ó, foca esse lá não tem como colocar a barra não, né barra, não, né tem, mas tem que perguntar o moleque como é que faz a barra que você tá falando é como não vai ficar assim também então é isso, cara compartilhando a minha página aqui compartilhei já bora aí jogando DM aqui nem vi por exemplo, a Bogle Live nunca vi isso ai errou ah valeu 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 vamos levar o mouse você pode levar o mouse Calma aí porque senão não dá pra ver o tempo cara Agora vê aí Vê o ângulo aí Tá maluco aí Ah ficou só um quadradinho cara, tem que aumentar a tela não no OBS Ah sim Ah então só um quadradinho na live dele ó Tá doido cara Bem eu acho Tá normal cara Ah bota a tela cheia Vai ser botar full Ah lá Esse aqui ó Chamei o A da boca pra live Oh A nem sabe o que você tá fazendo no live Ele entrar no Caralho mano Canal da DICE A dele é da tua página Cara Cara Ó se deixa aqui Vai tampar aqui o tempo cara Que isso cara Ai vai tampar o tempo cara Ai meu cabelo tá parecendo de emo cara Tá não cara, tá maneirinho cara 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 O cabelo tá passando mal rapaziada, vem empurrar, passando mal Aí não tá Aí tá bom Tá bom? Tá bom? Não, não é isso Ai, caramba, não dá nem o cara O que ele tá fazendo? Ele tá meio da live, você que tá aqui, cachorro Manuco Ó o Alas e Luiz na live Qual é? Deixa o celular pra me ver o chat aqui, cara Hã? Deixa o celular aqui, cara Pra ver o chat, cara Tá na store Tá aparecendo uma célula lá atrás Não dá nada, filho Vem aqui, B Bora, bora Já vi é japonês O cara vi é um tour Eu sou chinês, cara Tá aparecendo até uma ponta nova Oi? Agora tá pra focar Vem Vira bolinha aqui Eu? Na minha tela aqui, alguém jogou Eu gosto de virar bolinha, só jogo de virar bolinha Pobre É lá que dá like Pra ver é famoso, pra ver é famoso Não divulga quando acabar aqui Lá dá like pra caramba, mano Veja lá Kuk, você é famoso Quê, Delip, tu tem wi-fi daqui? Coloca teu celular aí pra mim ler o chat aí, cara Do... Da stream Por favor Como te ver User joined your channel Oh I just heard data What do I put in my chat Put down Yeah Oh 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 FNC Pua Tava usando boné até agora Quai DLP? A live tem... 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 tem delay Tem um pouco só Acho que é 9 segundos é Botei muito não Tem que gerar bonequinha Mano, só tô dando spray, que isso Falei pra tu Esse moleque karma de gatinho Sim não, cara, se ele fala chinês não Ele não é chinês não, rapaz Sim não Tá maluco Ai, tá muito quente aqui, cara Não sei nem falar japonês não O cara vem de São Paulo pro Rio e fala que tá quente Pô, tá muito quente aqui no Rio, cara Tá maluco Filho Filho Porra Filho de Janeiro é inferno, tá pueto, muito quente Valeu Aparece lá na live lá do PV Valeu Kuk Vai chegar mais, cara Epa, aí tá aí Aparece Coeca Dando tapa aí, cara 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 Eu nasci aqui, cara Só que eu sou Sou descendente Ai, ai Tá baqueado, tá doido pra dormir, né Quem? Tu O cara dele Tô dormi com a live ligada ai Vai tá me filmando Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Fala galera Peguei dois User disconnected from your channel Ué, Rodrigo Salve, salve Ué, Rodrigo Salve, salve Sou emo não, cara Tava usando o boné o dia todo, cara Fala E emo Porra, meu cabelo tá grandão também, cara Tá vinculado Tá claro, porra Eu trouxe até um gel ai, velho Vai ser uma manha que a Ai, a live 39 pessoas, mano Bagagem, a gente joga uma sanqueada, eu acho Eu sei o solo, mano Sim Ó, ó o que que o Taki falou ai, cara Ele falou Lê aqui dele, pê Não entendi não, cara Aqui ó Lê ai, cara Lê ai, cara Lê ai, cara É o que que ele falou nele? Baixo fare, botão direito Pra tirar bota preta Borda preta, cara Tela, nice Pra tirar bota preta, cara Vai arrumei, arrumei ele, pê tu que é brabo Onde que é, cara Estender tela Rapaziada, a gente não sabe mexer em live Que risca muito quiet aqui Tá maluco Tá maluco O que é isso aí? O que é isso aí? Eu não sei, mas eu não sei se vai ficar. Bora em cima, vai aqui. É isso aí, vai lá. Bora em cima, vai aqui. Aí, ele falou outro bagulho aí, tá ok? Ué, cara. Ué, não para de ver a live. Bora jogar uma saqueada aqui. Bora, bora mais ranqueada então. Bora, bora. Aí, só não cair cheater nessa... Ai, minha rata. Calma, cara. Fica aliando aí. Mano, só não pode cair cheater. Convida aí. Convida. Tá só. Ué, vai jogar? Só o boneco. Vai jogar, vai jogar? Vou convidar, cara. Arrumou o bagulho? Você acha que tem que iniciar a fase na próxima? É, cara. Na próxima a gente... A gente inicia, cara. Os caras, mano. Gastando, cara. Cadê? Convida aí, não apareceu nada. Cara, convide aí, cara. Calma aí. Aceitei. Se colocar 800x600 na resolução, vai ficar muito ruim a qualidade. Com a M? Sim. Caralho, moleque. Muito burro. É, é o meu mais enrolado, cara. Porra, tudo. Pegar uma... Muito burro ele, cara. 3 e 10. 3 e 10. O que é isso aí, moleque? Ah, tá de caô, cara. Ai, brinca muito, cara. Ai, 9 de 10, mano. 9 de 10, cara. Ai, fui. Ai, fui. Fiquei bravo. Ah lá, pegamos os deuses contra. Ai, é branco. Ossada, ossada. Ai, é branco. É derrota, filho. Cara que acabou com nós na Copa, filho. Cara da Copa. Olha quem caiu junto, hein, mano. Carmo, cammo. To que é junto, rapaz. Loco rei da regra. Look, random. Randal é só na cara, filho. Deixa eu virar a mina desse mulher aqui. Vamos não. O cara é esquilado demais. Ah não, mano. Esse cara tá na stream, cara. Fica o som aqui. Cara, eu acho que o louco tá na conta do A, mano. Vai arruxar no B aqui, arruxar no B. É, é, o louco tá... o A tá na conta do louco. Tem uma. Tem mais? Tem mais uma cana. Tem mais uma cana. Tem mais uma cana. Ele não vai abrir. Peguei. Ah, varanda, varanda não, varanda, varanda. Puxou ele? Tá em meio então, tá de baixo. Cheguei. Tá varanda. Puxou. Varanda ainda. Ué, entrega não, cara. Boa. Tô na ice, cara. Tô na ice. Tô na ice. Tô batendo leve dice aqui. Tô na ice. Tô batendo leve dice aqui. Tô na ice. Ó o ping, tudo igual, frio. Flash B. Não. He e B. Ah, é MSB, mano. Tem que pegar o B, mano. Ah, é MSB, mano. 3xB, eu tô muito ciavo. Tem que pegar o B. Ah, tem base? Tem base? Tem base, mano. Tem base. Acho que foi B, mano. Piscina tem, pulou uma janela B. Nossa, cara. Ó o louco jogando de barret, cara. É o louco? É, é o louco na cota do A. Ah, tá. Vai vir perder. Shhh. Ó o cara na live gol sovietic. Ah, o vídeo, mano. Salve Diogo Costa. Salve. Salve. Quer salve, pô. Ah, eu vou passar onde algum meu cabelo, mano. Tá irritando, mano. É tô daora. Caraca. 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 Eu sigo somente durante o programa Ah meu Mano aqui não tem um bar Porra tem que fazer um tempo toda hora aqui Tem que mudar cara Tem que ir claro que não vai isso Varanda é varanda é varanda Nada a ver Vai cair em meio Tem 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 uma janela aqui Dois a um Tem um fundo Mantém um monte Segura Atrás do trem Atrás do trem Noventa dele Abriu direita Abriu direita Noventa Sem bala Normal Viu tirando meu copo Esmal que B eles vão saber de novo Nada 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 Flash B pro B pro B Granada Vai ter uma base aqui nerdando Ó Na base mas a muralha mesmo Muralha mesmo Me deu capa é Varanda 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 Engenho Entrou meio também Boomba ar Ai Me Dois Vai Trinta e oito Trinta e oito Ai ai Vou pegar essa varanda Vá Varanda Vamos fazer isso, ah! Base, morreu passando. Jogou muito, cara. Montinho de HI, filho. Três ou quatro vanadas, quatro vanadas. Tchau, tchau. Cadê o vanada? Cadê o... Arrancou. Fire in the hole! Missions fail. Blacklist win. Uma batata que todo mundo já era. Já era. Tá maluco, o cara quebrou nós, filho. O cara ruxando junto, já era. FUMAÇA! Ei, tá comigo, quer ver? Abre comigo aqui, rapaz. FUMAÇA! FUMAÇA! Peguei dois, peguei, peguei. Mais um, mais um fundo. Trinta, trinta, trinta. Fundo a, fundo a, fundo a. Trinta dele. Fundo a. Vamos assim o mesmo. Vamos lá! Vão且, vamos. Não pronto a sensibilidade do Peyter Hompass, mais para finture. Vão seiu, nãoo! Pode atingir, né? Vai headquarters aqui atrás atrás. Vão será embarré! A porta aberta vai roxar A porta aberta no chão A porta aberta no chão A porta aberta no chão Nossa, água, água, água Se senta a água, cara A missão fail, global risk win Ai ai Chega agora O cara é mais solto que tudo Os caras do time é muito burro A M, a M, a M só afunda mano Obrigado, não dá não mano Porra, aí é foda mano, papo reto Obrigado, a M só afunda Tá de onda, Jão Tá de onda, Jão Ai tá muito quente mano Vai ser um tavão, não bate pra mão Vai ter que pagar Jão Que isso cara, tá muito quente viado Pra puro reto filho Como assim cara? Uau, tá calor não? Tá suave cara Tá suave o que, tá muito bafado A gente tá com sua mão cara Tá maluco, tá muito quente Mas tá sem caminhão, cara Não lembro Carregamos o celular mano Carregamos o carregador não? Trouxe o carregador também? Eu não Trouxe Aí ó Vai ajudar o banho Já vou ter que salvar vocês Ai caraca, de novo cara Se não eu perdi essa eu falo Não dá vida, calma Dá vida Não tem base, tem copia aí não Tem copia não, bota a mira aí Ciga o mal do... Vou rotear a sala Ah, falava antes Aí já fui, já Fio Ah, olha isso cara Du faz é muito bom Três, três sala Três sala Du faz é muito bom rotear Tá na boda filho Aí, tá roxando, tá roxando Tá roxando o furo B O que que ta aqui é? O B tá? Um do B tinha dois O cara abriu dano do capo O MF eu acho que tu viu Tem ninguém virando o taco Ó taco rushou Ela morreu lá Mais um taco Dá não Christian ta muito quente aqui Fica maluco Fica maluco filho Fica maluco filho Essa hora deve ta fazendo aqui 28 mil Ah pequete não mano ta savo Fica 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 Vamos rock and roll Certo Fica 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 eu sei que é isso me pode fazer não passou por um vou puxar tem barreti no bag ai tem barreti no bag que tira esse bag aqui que? eu to sem barreti no bag ah , eu tiro sem querer esquece então vou descer a lai vou descer a o e não fica sério como isso E aí, pelo amor de Deus! Não dá pra morrer, né? Mano, eu tô pinando tudo, cara. Pode dar um chute de lugar. Não dá não, mano. Oxe, não tinha sala aí, não tinha sala. Vai, vai, vai. Vai recuada aí, ó. Tático do louco, tático do louco. Fire the hole! Fire the hole! Granada! Bangarão! Tá funcionando bem aqui. Qual é, vocês tão movendo o T.S.? Hã? Freeze Blood! Freeze 2! Tem pé, mano. Tá colocando T.S. Tá vendo a live, mano. Só espera aí que o jogo é novo. Não dá pra morrer, não. Tem prazo, tem prazo. Tá funcionando bem, ó. Taco, taco tem. Peguei fundo bem. Taco tá ruxando, viu. Ah, e grade já. Que isso, cara? Ah, cara. Olha o chat aí, cara, do Cozy, cara. Ah, segundo andar. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Cara, bom, 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 bom. Não, cara. Olha o chat do Cozy, cara. Olha isso aí, cara. Olha isso aí, DLP. Cara, o que é isso aí cara, Rios não divulgou a live cara? É? Ele te ganha um cu, cara Sei lá Vem, o que que tá escrito agora? Ele deve ter fechado a live dele, o gank do rio Ele te ganha um cu, burro Que que é isso cara, ganha um cu? Ele ganha um cu, fala obrigado rio pelo gank Ganha um cu Pede, pede obrigado ai o rio cara Valeu rio pelo gank Qual é cara? Salve rapaziada Salve 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 Bomba foi plantada Que que o Zão divulgou rapaziada? A bomba na área? Tá ligado Ei Ihhh Lápis deu estreito mané É Estreito da apanha A M A M tá sojento Ok, não dá Fire in the hole Flash Fire in the hole Flash Fire in the hole Flash Sortei em breve, sortei em breve vai cadê Tudo comigo Ai me sinto Cara, eu tô vindo divertido aqui Cara, eu tô vindo divertido cara O cara tá amassando nóis O cara tá sem camisa O cara tá sem camisa Calor Calor, tá muito calor pra ele Não sei porquê, mas tá muito calor Bomba de fumaça Fire in the hole Flash bomb O cara tá querendo finalizar O cara tá querendo finalizar Deixa o MF, deixa o MF aí cara Pô O dedo tá praça, eu não vi não cara Tá flash E aí, vai A Gatação É É isso Onde está Sarah? A de Não dá não Não dá pra jogar isso Vai logo no cara, eu não Sapo ele, bebido Dá pra ter o MF 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 Vem 5 faísca, viado. Bora. Tô chamando aqui, vai não? Bora, bora. Não, não tô lá, porra. As moleques tão chamando, porra. Bora então, porra. Menos pro C.U. C.U. não vai aumentar a pressão, não. Passa. Passa. É, meia, manda ele me pegar. É, meia, tomei. Vamos, quero, vem passar, é. Vamos, vamos fazer isso. Quero desastro, eu cago ele agora. Flash bomb. Flash! Vem na sala, porra, fecho. É, fechou, MF aí. Mano, os caras, eu tirei noventa. Tá fontando. Mano, tomei uma bala, ele veio um susto. Ó, dentro da base, caramba. Ó, matou. Ai, mais um taco. De bola. Tô pinando, Rush. Tá osso, tá osso. Papo eto. Tá jogando 5x aqui. Aparece aqui na live da DP. Tira bonequinho, tira bonequinho. Calma aí, deixa eu falar. Cara, fala pro Christian vir no nosso time, cara. Vai vir, ele foi louco. Vai lá falar com os caras. Lá não dá pra ver o IP não, viado. Que? Eu tenho um cargo lá, lá não dá pra ver o IP não. Qual é, Christian? Bora. Tá, manda vir. Eu tenho. Querem não, cara. Cara, só quem tem cargo lá é o Viana e o Mendes. E não dá pra vir, cara. Vai, 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 vai. Cara, não vai não, cara. Vai não, cara. Vai liberar o código, cara. Cara, qualquer coisa é só reiniciar, cara. É live vitinho aí, cara. Ah, então já é, então, cara. Manda aí, cara. Manda aí, cara. Manda aí, cara. Manda aí, então. Manda aí, cara. É live vitinho aí. É só reiniciar o modem, cara. Vou entrar, mano. Pô, mas só tem eu, tu e... Ah, eu brinco. Não, mas tem gente. Ah, sei lá, mas tem gente. É por causa aí, pô. Ah, qual é? O cargo máximo é o quê, cara? Não dá pra ver, não. Pô, eu, Mendes e... e Criseme, pô. Ah, pá. Caralho, acho que não vai derrubar vocês. Pronto. Não dá pra você derrubar. Não, não. Não, não. Eu vou pacotar, cara. Eu vou pacotar. Eu sou campeão mundial, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, eu vou me ajudar. Ele não me ajuda. Eu não me ajuda. Ele não me ajuda. Caralho, ele não me ajuda. Ele é um milhão. É um milhão, milhão. Caralho. É verdade, é verdade. Humildade, guardão. Humildade, humildade. Humildade. Eu sou mentira. Que? Guardão, tá com pau, guardão. Pode falar mesmo, pô. Eu tô mentindo. Eu tô mentindo, eu tô mentindo. Não tá nada, pô. Tô destruindo, x. Caralho. Deixa eu falar aí. Deixa eu falar aí. Deixa eu falar, bota a senha no teste aí. Abriu o teste na live. Ah, não tinha coisa. Aí é foda. Aí é foda. Bandejar, bandejar. Vou passar pra vocês. Não, mas quem tem o que? Ah, não tem quem passar. Ah, vou botar 100 porra não. Quantos pessoas estão tendo essas trinhas aí? 60. Não, 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 vou botar 100. Vai estar das cabeças aí e você vai banindo. Fala que eu vou banindo. Entrar, vai banindo. Desumilde, desumilde. Desumilde não, mano. Os caras mais rápido que não é pra entrar. Tem que a gente ver quem são. Falta o... Qual é o que vai chutar o Baldi que a gente tá jogando... Tá jogando o Skintar e outro desce. Tá ligado, né? Ele vai chutar o Baldi. Eu quero ficar puto. Vai, o Rush vai jogar. Fala pra ele que vocês estão aquecendo a mira de vocês, fi. Tá fazendo merda já. Faz isso aí, fi. Aqui vocês vão treinar a mira, fi. Quer ver? Esse filha da puta do que jogar o Kobe. Falta um, falta um, falta um. O que tá fazendo isso aí, hein? O Rafa falou, marca aí, eles tem dois vindo. Tem que vir. Vai vir só um. O Rafa foi arrombado. Tira ele e bota os dois. O que vai vir? O Rafa foi arrombado. O Rafa foi arrombado. O Rafa foi arrombado. O Rafa foi arrombado. Não, tem dois vindo não. Não, fi, já tem nove aqui. Tem um campeão mundial, não dá pra ficar campeão mundial? O Rafa foi o Marcelo Barro de gritar aí. Dá pra ficar o Will. Dá pra ficar o Will. Dá pra ficar o Will. Dá não, viado. Não, o cara tem que ficar o mundial. Não tem como quicar o cara, viado. É pau, negão. Mano, mas vai a rapaziada aí. Isso aí é igual uma recopa, os cara falou, viado. Sul-americana isso aí. Não valeu o nosso mundial. É o cara fazendo isso em pelada. É a Sul-americana. Nosso campeonato foi Sul-americano, não em valer. Foi uma pelada, os cara jogou uma pelada. Aí, falta só um. Chamão, chamão. Pera aí, deixa eu ver. Ah, o Goken não vem porque ele acha mais pra costa também. Fudeu. Quer ver? Todo mundo pra costa. É só reiniciar o modem, eu já falei com os moleques, mano. Eu reinicio todo o jogo antes. Só reiniciar, mano. Tem problema. Meia hora antes, vou lá. Aqui eu também. Entre qualquer um. Qualquer um antes do jogo. Aqui não, não. Aqui eu usava o anete pra x5 e o anete pra camp. Eu também, só que agora... Só que agora os cara tem o ping dos dois, né, Gordinho? Ah, já eles me respudam agora, mano. Tem vaga não? Não, tem não. Tem, tem uma vaga. O Kuki vai jogar? O Rafaão não vai vir? O Kuki vai jogar? Já tô vendo que o Rafaão não vai jogar. Já tô vendo que o Rafaão vai jogar. O Rafaão vai, o Rafaão vai. O Kuki me fofou, cara. Calma aí, o Kuki. Tama o Kuki então. O Kuki! O dragão. O dragão. A escada. O Draco é elite, hein? Não, o Draco não, foi o doer. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Falei ele. Falei que ganhou tudo. Eu tô aqui. Você ganhou só um campezinho de 70 reais. É, pô. Jogou um... É, campe ali. Uma pelada, porra. Tá de sacanagem. Jogar ali é uma peladinha. Cara, o que a gente ganhou... É isso que ele escuta, é isso que ele escuta. Ô, Elias. Ô, Elias, tu não tem um jogo importante hoje. Tu não devia estar jogando DM, não, cara. Eu tô jogando DM. Aí, viu? Eu estou no DM agora. Esse que é o cara que eu tenho de ar. Esse que é o cara que eu tenho de ar. Fala aí, Gandhi. É, deve estar jogando DM aí, já. Jogou um jogo importante hoje. Porra, ganhei a Sul-Americana hoje. Vai jogar onde é que é isso? É, IMG. IMG. PS1, canton test. O que tá puto. PS1. PS1, PS1. Alô, PS1, quem é? Fudeu. Fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Parece Joãozinho. Ai, viu? Como é que o Rafaão aí, mano? Como é que o Rafaão vai jogar? Rafaão vai jogar, tá? Não, 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 não. Ele tá aí, ele tá aí. Ele tá jogando, tá terminando com os caras. Ah, melhor que o John. Fui campeão mundial não. Nunca ganhou nada esse daí. Caralho! Tô gastando. Tô gastando, pô. Meu amigo, pô. Tô gastando, pô. Cadê, mano? Tem que levar um chão. Ai, ai. Tu que mudou, Roxy. Ai, tudo bem? Tu que deu no chão, pô. Mas o Roxy, ele pô, velho. Campeão mundial, gato. É pau, gato. Eu acho que ele liga aqui, né? Campeão mundial. Não te mudou muito, não dá pra ver. Campeão, campeão da pelada intercontinental, rapaz, pô. É, 70hz. Sacanagem, 70hz, pô. Ninguém liga pra esse campo. É mesmo, ainda tem isso aí. Ai, 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 ai. Motei pão, motei pão. Tava treinando contra o Grids da penta lá. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Mandei logo o campeão mundial pra ele. Falou R$ 85,00. Eu falei... Tá zoando. Tá zoando. Foda, gato. Antes, antes, eu falei, mano. Falei inglês, né? Falei inglês. Qual é, mano? O Rafa foi passado, mano. Caralho, o Rafa foi passado. É só chamar um, mano. Não, não, não. Tô demorando, mano. Tô mutado, é isso. Falei, mano. Ele falou, cara. Botei ser campeão mundial. Tô zoando, não. Aqui tá ele já, Will. Vou banir, viado. Vou banir, viado. Vou banir, viado. O Drago não ganhou, cara. A rapaziada já... Ah, isso aí já lhe disse que não acontece, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica na moral. Fica na moral. Tu não quer os CEOs. Ai, o Rafa tá ai, velho. O Crize ae mudou, v&e, viu? Aí, o Crize ele se defendeu. Ele jogou com os campeão mundial, v&e, m$h. Aí o Raffão está ai, ó. Depois que o 팔�ou's e deu uma bomba no clã. Aí, mudou. O Crizes daotaio tá batendo, filho. Morra por bom. Ele tá mastigando, filho. É foda, filho. FEd. Eu quero saber no time de quem eu vou jogar, filho. Só isso só. Aí é osso. Aí dá não. Aí rapaz! Olha o grupo aqui, Viera. Oi, o que que descobriu? O Skylunch chamou eu pra jogar 5 faísca deles aqui. 31 por mapa, filho. Faisca? 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 Cada um paga? 31 por mapa. É, não. Aí por exemplo, se eu ganhar o mapa, os cara aqui paga. Aí ele chamou eu pra assistir um dia lá. Moleque, é só os brabos, filho. Tava doido. Falei, dá pra mim não. Ah, já vi já. A gente tem essa porra também. Aí, mano. Tem ideia já, mano. Aí, olha. Tem um inimigo, cara. 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 É, senta aí. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Cara, os dois itens jogaram no mesmo time, mano. Tão do lado do outro, mano. Oi? Tem que jogar no mesmo time vocês, Pé, pô. O mesmo time vocês, pô. Não faz o outro assim. Onde é, tá? Onde é? Ó, então, ó. Pelo meus cocos, vocês tem que ficar no meu time. Rafaão, vem pra lá. Rafaão, vem pra lá. Vem, 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 vem. Onde é? Onde é? Onde é? Não, não, não. 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 O AM, o AM é meu... Ô, Cris, AM é sangue do meu sangue. O cara ele é aqui. Cadê? Ele é sangue do meu sangue. Convindo. Fala. Convido os caras aí, Cris. O campo de batalha. O campo de batalha é o entanto do AM. Comvidei. 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 Ah, não. Esse time aqui... Aí. Esse time aqui tá o verdadeiro. Vem pra cá, HV. Aí. Esse time aqui eu gostei, cara. Você sim que... Aí. Esse é time pra título mundial. Não, não. Eu vou falar meu time pra tu, Willian. O Willian, o Willian. Briga muito. Eu... 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 A MKV, Delpes e Rafão. Eu gosto de time assim. Porra. Eu gosto de time assim. Moleque, esse aí é time. O Will vai chegar com 300 de ping. Vai jogar uns caras. Maluco, cara. Tá suando, carai. Tá maluco. Mano, esse aí é time pra buscar pelada intercontinental, viado. Tá doido, filho. Melhor time que eu tô jogando no XC. Eu tô até feliz, mano. Eu tô até bem feliz aqui no XC. Eu tô até bem feliz. Eu tô até bem feliz. Ai, ai. Eu tô jogando no XC feliz, mano. Eu vou jogar esse aqui feliz. Caralho, eu tô jogando no Rafão, viado. Ai, vai ter uma alegria. Já tava com medo de ficar contra. Ah, Rafão, busca, filho. Porra. Outro não teve... Ô, Willian. Eu juro pra tu que era o melhor BF, filho. Tem que ver o que ele tem feito nos últimos 5 por aqui, filho. Vem troca. Ninguém. Vem. Vem troca. Agora. Parou a voz. Porra. Eu, geral. Tu acha que o quê? Que eu sei que é mentira. Eu vou abrir aqui, filho. Eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui. Vai, Rafão. Vai me decepcionar. Não parou meu time agora, hein. O outro é isso, viado. Quando o Dornelas tá contra, viado. Ele é um leão, viado. Porra. Aí, o meu time era mula, viado. Agora ela parou. Tchau. Tchau. Tava na melhor fase dele, filho. Dornelas se classificou. Entrou em 5, acessa entre os 8 lá, perdeu em 5. Como é que não para? Como que é melhor? Melhor fase dele. Ih, eu tô de aliado. Não, esse aqui tá pegando, não. Esse é o preto. Esse aí pega. Acabou de coisar como que é mesmo? Fn, scroll lock, ó. F9? Ah, tá, tá. Eu vou quitar, eu vou quitar, hein. Ah, tá. Ah, que isso? Não, remake, remake, remake. Caralho, já começou? Isso. Remake, porra, remake. Remake, remake, remake. Remake. Fascão, fascão. Ah, vocês são foda, viado. Muita gente é brincadeira, é? Ah, cara, eu sou muito troll, viado. Isso aqui é fita selo americano lá com vocês jogaram. 85 gatinho. Intercontinental, filho. Eu não sei. É, cara. Para aí, senão esse cara vai ser que é sério, tá? Vai. Vai, eles vão mesmo, filho. O vagabundo é foda, filho. Vai ser que... A faca é sério. Mano, essa crítica contra você já é sério o bagulho. Não tô encarando também. Eu sou que joga mais sério que o Cristo. ficar perto de amor nunca vai ter fim. e aí e aí o 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